Qual é o meu primeiro compromisso do dia? Hoje é dia da sua audiência. Eu só quero a minha filha. Eu sou mãe, entendeu? Eu quero a minha filha. Não vou superar, mermê. Poderia adotar um outro, hã? Porque não adota alguém que está precisando. O Ferdinando, por exemplo. Gente, mas que isso? A família busca a pé? Sou eu, Marinalva, a tua mãe. Mãe? Abraça a tua mãe, vem! Não mexe em casa de mim! O que é que eu perdoe? Congela! Gente, essa história não pode ser verdade. Arrampou o cabelo. Você não faz ideia do bafo que está rolando aqui hoje. Vocês trabalham com o que mesmo? Arrampou o entretenimento. Apontador de jogo de bichos. Esse povo acabou de chegar, você não sabe nem quem eles são de verdade. Mas sou a minha família. Não seria o caso de reeducar. Adestrada. Gente, sim. Você vai mexer? Tu vira na mesa? Vamos devagar, por favor. Eu sou muito sua foda. E me lembro demais sua postura. Quer me ensinar agora a comer um macarrão? Não tem não a farinhazinha para dar uma liga aí e fazer um capitão? Não tive a ideia da ideia. Cabeça, ombro, sujeito e pé. Eles são a única família que eu tenho para amar. Isso, parece uma novela mexicana, né? Marcelo Cerrado em... Crew em Família. Gente, show do Village People, hein? Adoro. Não, é a polícia mesmo. Eu adoro essas reviravoltas de final de novela. É filme, amor. Você quer cinema, hein? 6 de setembro nos cinemas. Faço todas as vozes, querem ouvir? Eu estava de folga no corpo de bombeiros naquela tarde. Foi então que eu olhei para cima e vi o bombeiro Brian. Tchau, tchau.